Bora fofocar rapidinho? Bora! Rapaz, a dona Mariana Moraes deu uma exclusiva hoje no portal em off meio norte, aonde ela disse o seguinte, que um diretor da Globo traiu a esposa com uma apresentadora Sim! Ok! A infidelidade virou assunto nos corredores e pra piorar a apresentadora está grávida! Ok! Ela está grávida! Como assim, gente? Eu estou chocado com essa história E aí muita gente está especulando Mas que diretor é esse? Quem é essa apresentadora? O que está acontecendo? Ó, essa notícia é uma notícia que o pessoal chama de notícia cifrada O que significa? É uma notícia que a jornalista apura só que não dá nome com medo de processo Sim! Só falou Só que eu fui lá atrás falei assim Ó Dona Moça Quem é? Não sei o que e tal Eu descobri que essa baixaria acontece num programa matinal da Globo O que? Gente, eu estou chocada Não, porque o programa matinal Ela ficou grávida Não, calma aí Calma, ela está grávida Ela está grávida Ela está grávida Gente No programa matinal da Rede Globo Diário, semanal Matinal Gente, calma aí Matinal da Globo Eu fiquei transpactada com essa história Não, eu estou Gente, como assim? Eu estou petrificada até agora Negócio sério Caramba Engravidou do diretor Engravidou do diretor Que traiu a esposa com essa apresentadora E separou? Não Separou Depois que ela descobriu que a mulher estava grávida Depois que ela descobriu que a mulher estava grávida Se separaram Rapaz, o negócio Oi, emissora do Muro Baixo Viu essa Globo? Ah, meu Deus Porque assim São poucas apresentadoras Pela manhã Que a gente tem aí na Na Rede Globo Agora sim A gente sabe que Rede Globo tem suas filiais Seria da Rede Globo Rede Globo São Paulo Rede Globo São Paulo, né? Gente Nossa Eu estou em choque Porque a gente tem o que? A gente levantou logo A gente tem a Patrícia Poeta, né? Mas o que eu falei para a Mariana? Mariana, faz o seguinte Vai atrás da mulher que foi traída Que aí se a mulher traída quiser dar entrevista Tudo certo Estamos livres de processos E aí a Mariana está atrás da mulher traída Eu espero que a mulher traída queira falar Vai ser muito bom Vai ser conteúdo de qualidade Gente, vai ser mesmo o Charonau, viu? A gente tem pouquíssimas apresentadoras Poucas, poucas, poucas Vai ser bom Ana Maria Ana Maria Ana Maria, Patrícia Poeta Ana Maria não está grávida Até pela idade avançada Não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Não sei lá Ela está com 70 anos, Ana Maria? Eu sei A Maria Beltrão também Maria Beltrão Tem a Rita Batista Quando a história estourar A gente já sabe A gente já sabe Bom, gente Muitas opções Uma lista De apresentadoras No horário matinal É, uma lista pequena Inclusive, né? Pequena Uma lista pequena Vamos aguardar para ver Pra acompanhar Gente, que...